Araguaína, Tocantins, que recebem o sinal da crítica pelo canal 7.1, gostaríamos de desejar os parabéns pelos 66 anos de história, cultura e desenvolvimento que venham muitos anos de progresso e conquistas. Olha só, parabéns, Araguaína! Vamos cantar os parabéns para a Araguaína? Vamos, vamos lá! Pá! De novo. Pá! Pá! Ei! Vamos lá! Vamos lá, parabéns! Pá! Voltamos, cara!